Eu preciso tomar isso aqui, com muita dor de cabeça. Ai, não tem nem água aqui em cima mais. Pera aí. Família, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Começou já eu procurando um remedinho pra dor de cabeça, porque eu tô com uma enxaqueca que vocês não fazem ideia. Tô com a minha cabeça assim, ó, explodindo. Vou até sentar aqui. Vocês não têm noção do que tá acontecendo. Vocês já viram no vídeo de ontem as tretas que rolou aqui na casa por causa do mini-race. Se não bastasse as tretas fora de casa também e as malcriações aqui dentro, eu agora perdi a minha ajudante do lar por causa do Eduardo. Vocês conseguem ter noção disso? A mulher veio ontem, ela tava limpando a casa. Eu vou pegar uma água pra tomar meu remédio, porque a minha cabeça tá escudida. Ela tava limpando a casa. O bonito limpando a sala, o bonito chegou e deitou no sofá. Enquanto a mulher tava limpando a casa, daí ela já surtou. Imagina, falta de respeito. Aí ela tá limpando lá em cima, ele entra, passa, sai. E olha, tipo, o dono da casa, entendeu? Ele faz o que ele quer. Ai, vou tomar isso aqui. Minha cabeça tá escudida. Eu vou voltar lá pra cima pra vocês, pra eu contar certinho o que tá acontecendo. Folgada. Aí, ela chegou pra mim e falou assim, Anjana, não tá dando mais pra mim, não sei se eu quero continuar, tô só me irritando, ficando nervosa, porque eu tô limpando e a galera tá passando, e aquele menininho pequenininho é folgado e não sei o quê. Conversar com ela, pedir pra ela mais uns dias, que eu ia sentar e conversar com as meninas. Aí, o que que aconteceu? O Eduardo me faz aquela merda na rua. Ai, eu tô surtando. É sério, eu vou surtar. Eu vou ter um ataque. Acordei hoje. A casa, bagunçada, até que não tá tão bagunçada, porque ontem ela deu uma geral. E ela não veio. Não me responde. Não fala comigo. Eu acho que ela realmente agora meteu o pé de vez, que ela não quer nem receber o tanto do dia que ela trabalhou, de tão puta que ela saiu daqui ontem por causa do Barbie. Vou mostrar pra vocês o serviço dela. Olha só. Aqui, isso aqui foi coisa do excelentíssimo agora, né? Mas aqui, ó. Minhas gavetas tudo arrumadinha. Meu guarda-roupa. Gente, banheirinho tudo ajeitadinho. Aí, ó. Eu já tive que recolher e dobrar roupa. E estender esse tapete aqui sozinha. Lá da sala eu trouxe pra estender aqui, porque tava fodido. Já estendi roupa aqui. Meu quarto já tá arrumado. Ai, já dei uma geralzinha nesse banheiro. Aqui, já tive que organizar de novo, porque o Eduardo não faz nada. Esse aqui é outro encosto. Que não faz nada na casa. Ô, Antony, tu não vai levantar da sua cama hoje? Não, tô vendo vídeo de GTA. A Lety não vai vir mais? Tu tá entendendo que a Lety não vem mais? Bora. Tu tá entendendo que a Lety não vem mais? Então levanta e me ajuda. Só mais dela, porque ela era gente boa, né? Levanta e me ajuda com a casa. Lá embaixo tem que passar aspirador, tem que varrer, tem que fazer um monte de coisa. Não me grave, é sério mesmo. Vamos, Antony. Ó, só quer ficar aqui jogando. Claro, ó. Ali, ó, tava editando ali, ó. Tava editando. Ali, ó. Tava trabalhando, né? Editando ou nada? Tu bota naquela tela pra me enganar. Tu acha que eu não sei? Família, eu vou ter que jantar hoje com o Jonathan e conversar sério, porque não dá. Olha aqui. Eu já fiz o almoço. Tá aqui pro Jonathan chegar e almoçar. Comidinha pronta, estrogonofe. Já lavei toda a louça. Deixa eu fechar aqui, deixa eu aberto. Já estendi roupa lá fora. Já lavei calçado, já limpei aqui tudo, ó. Só tem que agora passar o aspirador e pano na casa e dar uma ajeitada lá fora, porque... Cara, não fazem nada. E tu tá aqui... Eu já passei por ti umas três vezes. Tu não vai fazer nada, não? Não vai levantar aí? Eu não. Só vou fazer o que eu já não pedi. Ele saiu. Mas ele falou que eu podia ficar de boa hoje. Ah, podia ficar de boa. A Leti não vem mais? Sabia que a Leti não vem mais? Por quê? Por causa de vocês, principalmente o Eduardo, mas vocês todos. Que ninguém colabora com nada. Ah, eu só passo de onde eu fiz alguma coisa. Se não... Mike, você não vai ficar aí no sofá com um monte de coisa pra fazer na casa. Tem que limpar tudo lá fora de novo. Né, Nequinha? Até a cachorra ajuda a maior que você. Eu já fiz ele descer, ó. Me ajude com a casa. Me ajude com a casa. Sim, tem que varrer pra sapão no gato mijou no tapete. É sério que vocês vão fazer isso. Vocês vão me tratar desse jeito. Vocês não vão me ajudar. Vocês não... Olha, eu até te ajudaria, mas eu escuto o fome hoje. Eu até te ajudaria, mas tu vai me pagar quanto? Nossa. Eu fiz estrogonofe. Vocês entraram na mesa e comeram a minha comida. Eu lavei a louça de vocês. E agora vocês não querem ajudar a limpar a casa. Vocês não vão dar nada porque faltou o peixe. Eu não tô mais atrapalha. Nossa, eu não tô vendo isso. Família, sério. Eu vou surtar. Eu vou pirar. Eu vou ter um ataque. Eu não vou dar conta. Meu estrogonofe é bem melhor. Ah, vai, tia merda. Seguinte, família. Se eu tiver que abandonar o meu canal de novo, mais uma vez, por causa de limpeza e organização de casa, vocês vão ver o capiroto na vida de vocês. Vai dizer que isso aqui é um estrogonofe bom. Mostra aí a cagada de peixe. Nossa, estava uma delícia. Meu Deus, está horrível. Olha, eu vou esperar o Jonathan chegar. Fique bem ciente. Assim que o Jonathan chegar, vai sentar todo mundo na mesa e não vai conversar sobre isso aí. Se ele falar que vai no chão, não vai. Eu não vou. Então vocês vão ver. Vocês vão ver quem é que manda. Eu não vou ficar aqui, deixar de gravar. Desliga essa porta do celular. Eu acho que toque, cara. Eu não gosto de não fazer nada. Eu não vou ficar aqui nessa casa, limpando e cuidando das coisas de vocês e não gravar. Você tem como dar para você retirar. Quer nadar o portão? Quer a vida que ele te leve para a saída? Eu vou ligar para o Jonathan e eu vou mandar ele vir para casa almoçar logo. Camila, eu vou ligar para o Jonathan e eu vou fazer ele vir para casa logo porque é para a gente conversar e resolver esse problema. Porque senão vai ficar assim não. Eu não vou abandonar o meu canal de novo por causa dessa cambada. Amor. O que tu quer? Almoçou agora? Podemos conversar? Nossa, o que eu estava ruim para caralho. Estava ruim? Meu Deus. Nossa, amor, eu fiz com tanto carinho. Dá para você melhorar na comida que sou. Parece um cocô de velho isso aqui. Meu Deus, amor, ele estragou no fim. Você sempre gostou aí o suco. Também, está sem doce. Nossa, amor. Olha a comida, tá? Por causa desse aqui, ó. Eu estou me ferrando. Por causa desse aqui, ó. A dona Letty não vem mais. Como assim ela não vem mais? Ela disse que não vem mais por causa do Eduardo. Mentira. Além dos rolos que ele está arrumando na rua, ainda agora vem de casa com a dona Letty. Ela disse que não vem mais. Manda uma mensagem. Mas sabe de uma coisa? Você tem que seguir lá. Eu tenho minhas coisas para fazer. Olha, tu tem que tomar conta. Olha só. Galera, para não mentir. Olha aqui, ó. Traz mais dois ainda para comer em casa. Precisa sim. Eles vieram almoçar aqui. Eu não chamei. Vieram por causa da sua. É restaurante agora? Não, eu vou lavar também. É restaurante agora? Mor, não. Pode ficar aqui. Não, você não vai sair. Mor. Nossa, amor. Olha os tipos dos piados que você traz para dentro da casa. Que manda você ficar cobrando também. Mas o que? Você tem que ser a responsável. E você acha que eu tenho que ficar limpando a casa. Daí eu vou ter o quê? Quem mora aí tem que ficar limpando a louça. Mas é obrigado, amor. Eles não são obrigados. Existe respeito comigo. Eu não vou fazer nada. Amor. É muito chata. Não, muito chata. Eu vou ter que limpar a casa. Tem muito o que eu vou fazer, cara. E eu vou ter que abandonar o meu canal de novo? Eu vou ter que abandonar o meu canal de novo? Vai ter que estar cuidando de casa, fazendo comida para essa camada toda? Você acha justo? Resolve o seu jeito, então. Não, você não faz isso aí. Senta aqui e converse comigo. Você acha justo? Eu vou ter que largar o meu canal de novo? Mais uma vez? Para ter que cuidar de casa, fazer comida para todo mundo? É justo isso? É uma obrigação. Cada um precisa de um negócio. Minha obrigação. É minha obrigação isso. Só minha. Quem é que traz essa galera toda para cá? E é minha obrigação cuidar de todo mundo? Amor, não me irrite mais do que eu já estou irritada, que eu já estou quase surtando. O Mike e o Anthony já me desaforaram, os dois saíram para a rua, agora voltaram assim, como se estivesse no hotel. Eu não quero isso para a minha vida. Já te falei? Eu vou embora dessa casa? Eu não vou ficar aqui. O arroz seco eu fiz estrogonofe, amor. Mas está ruim. E eu fiz para nós, não para a rua inteira. Agora vai ter que fazer para seis pessoas. Amor, eu preciso de ajuda com a casa, todo mundo tem que colaborar. Eu fiz estrogonofe na minha vida dela. Com certeza. Nossa, amor. Você não se dedica na comida. Amor, eu não acredito que você está falando isso. Aí tu faz gororoba e quer que o cara coma. Fique feliz que eu ainda estou fazendo, tá? Então não faça, porque é foda comer uma comida gororoba. Então eu não vou fazer, eu não vou limpar mais, porque eu não vou fazer mais nada. Se o seu estrogonofe não tinha um pinho de sal, eu estou comendo forçado. Cara, se for fazer, faz, bota um tempero decente, faz para agradar o povo. Não para desagradar. Desculpa, mas já que você está me filmando, eu vou falar. Amor, você acha justo? Não, volta aqui. Como é que eu vou resolver isso? Agora a Dona Lety não vem mais por causa daquela tranqueira lá, ó. Eu gosto do seu jeito. E porque ela não aguenta mais um monte de criança entrando e saindo enquanto ela está limpando. Eu vou parar aqui em casa agora. No teu toba. Não vão, não. É. Eu não vou poder... Vai ter que rolar, vai na sua roupa. Amor, me ajude a resolver. Eu vou ajudar, amor. Amor, me ajude a resolver isso. Eu não estou sozinha. A casa não é só minha. Eu vou fazer o quê, cara? Me ajude. Você quer que eu pare de fazer minhas coisas para eu poder limpar a casa? Tá, eu posso resolver do meu jeito? Eu troco. Posso resolver do meu jeito? Resolvo do teu jeito. Posso resolver do meu jeito? Do meu jeito. Posso fazer do jeito que eu quero fazer? Vou fazer. Do jeito que a coisa vai funcionar? Pode fazer. Tá aí que tá musicando. Se eu vir aí, resolver... Tu não vai reclamar se eu resolver do meu jeito? Não vou reclamar. Pode fazer do teu jeito. Depois eu vou tu lavar também, entendeu? Olha isso aí, amor. Lavar minha roupa também. Ela está se transformando em uma merce aí, cara. Vai lavar minha roupa quando eu vir aí, ó. Tu acha que eu vou conseguir uma empregada, uma doméstica, um ajudante do lar que fique nessa casa com essa campada toda? Vou pagar bem, né? Você, né? Você, amor. Você, porque estão tudo aqui por causa tua, não por causa da minha. Você que tá reclamando? Você que vai tu pagar? Não é nóis? Amor, eu vou dar na cara de se espiar. Na praia. Se espiar. Azar. Eu tô de boa aqui, ó. Deixa se espiar quieto aí, meu. Tá de boa. A mulher não vem mais por causa tua, sua tranqueira. Ela não vem mais por causa tua. Aquele outro lá nem pia lá, ó. Porque não presta pra nada. Vou poder fazer do meu jeito ou não vou? Tchau, amor. Tchau, coxinê. Nossa, coxinê. Pegou pesado. Meu Deus. É chinelo? Ai, é um chinelo de borracha. É uma merda, meu. Eu vou arriscar a mão na torenha pra te deixar de ser abusado comigo também. Basila aqui, então, com essa cambada. Tu vai ver a tua roupa limpa, sua tranqueira. Tá, e essa outra coisa vai ficar aqui? Não, eu tô indo junto. Leve isso burro junto, eu não quero isso aqui. E esse outro ali encosto também, ó. Não, esse daí pode ficar ali. Desaforados. Ó, é pra resolver do meu jeito? Eu vou resolver do meu jeito. Resolver do meu jeito, eu vou resolver do meu jeito. A ver se eu não vou botar ordem nessa merda.